Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Faltava o principal. Entender que não é a competência do homem que alcança as coisas, mas é você estar sujeito à luz que vem de Deus. Ele dá a direção. É como aquela parada do HD, né? A gente tem um HD, só que um HD vazio ele não faz nada. O HD do teu computador, da tua CPU. Então a gente precisa de um sistema operacional. E a palavra de Deus é como esse sistema operacional. Precisamos lutar para preservar esta célula tão importante na sociedade, que é a família. E nós estamos de volta com mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha todas as semanas. E olha, hoje mais um programa especial. No primeiro quadro tem um bate-papo com o empresário Fabrício Manhago. No quadro de variedades, o de som parente. Engenheiro, empresário e músico. Temos o quadro pensando em você. E no final do programa, o videoclipe da música inunda o meu ser. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. É especial e nós voltamos em instantes. Preço baixo. Variedade. Qualidade. É só no OK. Confira. Alho a granel, quilo, 6,99. Paleta suína com tocinho, quilo, 6,97. Sabão líquido Ariel, 3 litros, 15,47. Açúcar cristal, mina e açúcar, 5 quilos, 6,67. Margarina quali, 500 gramas, 3,97. Superprodutos e hiperofertas é só no OK. Ofertas válidas para o OK hipermercado e OK super atacado. OK, OK, OK. No programa de hoje eu converso com o empresário das indústrias Manhago. Eu converso com Fabrício. Fabrício, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Alegria toda minha. Prazer em estar aqui. Estou falando aqui das indústrias Manhago, mas eu sei que você atua, a sua empresa, vocês têm negócios em diversas áreas. Sim, a gente atua principalmente na área de esquadrinhas de alumínio, vidro e madeira, fornecimento para construtoras, expositores para a área de hortifruti, frutas, verduras e legumes, e também impressão digital. E como nasceu, na verdade, o negócio principal, o carro-chefe de vocês, são as indústrias na área de alumínio, de esquadrinhas. Não é isso? Exatamente. É a maior indústria, inclusive, do estado de expositiva. Exatamente. Como nasceu? Isso aí veio de Deus. Exatamente. Nós estamos atuando nessa área especificamente, aproximadamente, quatro anos. E a empresa tem 14 anos. E eu me converti em 2004. Então, em 99 nasce a empresa, em 2004 tem a minha conversão, e daí para frente a empresa, de fato, tem um outro rumo. Agora, Fabrício, por que você coloca-se Deus dentro dos seus negócios? A mudança significativa que houve na minha vida, do ponto de vista empresarial, na ótica com as pessoas, ela mudou completamente no exato momento que eu conheci, de fato, o Senhor Jesus. Então, mas você não é uma pessoa bem-sucedida, com diversos negócios, mas faltava alguma coisa? Depois, faltava o principal. Entender que não é a competência do homem que alcança as coisas, mas é você estar sujeito à luz que vem de Deus. Ele dá a direção. E nós, como aqueles que somos ditos como empresários, nós seguimos essa luz, aí a coisa dá tudo certo. Em 99 começamos uma empresa do nada, nós tínhamos, talvez, 10 mil reais de investimento. Começamos ali devagar e, de repente, em 2004, nós chegamos no ápice da empresa. Em 2005, nós tivemos um ano também excelente, mas aí o Senhor quis apagar todo esse passado. Então, a experiência de 2006, só para você ter uma ideia de números, de 2005 para 2006, nosso faturamento caiu um terço. 2007, nós continuamos em queda, então a empresa entrou num colapso, num fracasso total. E já em 2007, nós não tínhamos mais nada que foi construído nessa época, antes de eu conhecer o Senhor. Eu, assim, hoje eu entendo que o Senhor quis fazer uma limpeza generalizada. Ele foi fazer a poda para o crescimento. Foi fazer, ele cortou tudo. Eu digo, não é só a maneira da gente ver as coisas, mas os bens que foram adquiridos naquela época, eles foram todos, todos, sem exceção, extintos. E essa expansão para as outras áreas aconteceu a partir de que ano? A partir exatamente de 2008. 2008, que uma pessoa, uma não, várias pessoas falavam para mim, puxa, você devia fazer esse quadril de alumínio, não tem uma fábrica aqui no Estado. Só que como a gente já tinha esse negócio de expositores em aço, havia uma resistência da minha parte muito grande de estar num outro negócio. Foi ali que um belo dia eu descobri que isso era para mim. Eu digo que é para mim porque eu tentei para várias pessoas que estavam próximas de mim, oferecer não só o negócio em si que estava sendo oferecido para mim, mas a infraestrutura, já estava oferecendo um veículo para a pessoa poder fazer a entrega, o meu próprio galpão para que ele pudesse trabalhar, e todos, sem exceção, não aceitaram. Então, um belo dia eu percebi, eu falei, olha, esse negócio de esquadril, senhor, é para mim, então. E foi aí que eu entendi que quando Deus te dá algo, a coisa fica fácil. Porque houveram dificuldades para fazer, mas todo sucesso de hoje não pode ser atribuído a mim. E você atribui, Fabrício, toda essa expansão dos negócios, o seu crescimento, essa prosperidade, a consolidação dos seus negócios, a esta mão de Deus, a essa decisão que você fez por Jesus? Sem nenhuma dúvida. Agora você, além de empresário, você conseguiu tempo, você é escritor também, o Fabrício? O Fabrício é apenas um distribuidor de livros, da editora Árvore da Vida, que inclusive trouxe um presente para você. Então, eu quero agradecer pelo presente. Trouxe dois presentes, tá? Você mostra para a câmera. Esse aqui, Preparados para Reinar. Esse livro fala sobre o quê, Fabrício? Nossa Preparação como Cristãos para Reinar. Tá, e o segundo livro? Desvendando Mistérios do Reino. Exatamente. Então, e esse livro, a ideia central dele? O Senhor falava com a multidão em parábolas, em Mateus 13. Mas quando ele chegava próximo, ele chamava para perto os discípulos, o que ele fazia? Ele desvendava esses mistérios. Então, esse livro trata disso. De uma maneira simples, de uma maneira... É uma comida saborosa. Espero que você goste. Agradeço e eu vou ler. Viu? Agora, Fabrício, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ter esse Jesus? A gente vê que é possível e é necessário. Você é uma pessoa bem sucedida, esclarecida, é um homem de negócios, mas que faz questão de expressar a fé em Jesus e isso tem feito a diferença na sua vida, família, no mundo dos negócios. O que esse Jesus pode fazer na vida do nosso telespectador e o que ele precisa fazer para assumir esse compromisso real com Deus? Deus, por mais que você não queira reconhecer, dentro do seu íntimo, dentro de você, tem um clamor. Às vezes a gente não consegue falar para alguém que está do nosso lado, um amigo, o quão você tem um vazio dentro de você. Mas o Senhor é aquele que prescruta o nosso ser. E dentro de nós há esse clamor. Então, por mais que a gente não consiga compartilhar com alguém, Deus conhece esse clamor. Ele está todo momento tentando achar essa lacuna que nós mesmos que abrimos, para que ele possa entrar e fazer uma grande mudança. E pode mudar a história como mudou a sua. Exato. Não é, Fabrício? Mudou. Fabrício, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns, viu, por esse compromisso com Deus. Porque Deus tem compromisso com a gente, mas a gente precisa demonstrar. E você, através dessa entrevista, desse bate-papo, esse testemunho seu pessoal, demonstra o compromisso, né? A aliança que você fez com Deus e não tem negociado isso. Eu que agradeço, tá? Só para finalizar, que hoje nós que temos funcionários, sócios, a gente acaba expandindo a sua atuação como homem de Deus, né? Então, expressar o Senhor com seus clientes, com seus fornecedores, com seus funcionários, com seus sócios. Ou seja, você acaba criando núcleos de evangelização onde quer que você vá. Glória a Deus por isso. E conte sempre com o programa Desafios, as portas sempre abertas para vocês. Obrigado. Tá bom? Obrigado. No programa de hoje eu conversei com Fabrício Manhago, das indústrias Manhago, atuam em várias áreas, vidro, madeira, expositores de aço e impressão digital também. Veja bem, o segredo do Fabrício, do sucesso, ele deposita, acredita a Deus. Você precisa estar sensível. Deus quer. E se você quer, tá fácil. O amor de Deus está sendo demonstrado agora, através do programa Desafios, entrando dentro da sua casa, assuma um compromisso real com Jesus e deixa ele mudar a sua história. Desafios, volta já. Música Tudo azul, olho pro céu e tá tudo azul, toda casa de norte a sul, usa caixa d'água forte e leve, é forte e leve, é durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. A partir desse momento o programa Desafios traz pra você uma matéria gravada no 4º Congresso sobre missões na IAD Desafios. Você está vendo esse monte de bandeiras, vários países representados e o que tem a ver um congresso de missões, igrejas e para isso eu convidei o Hudson Parente. Ele veio de São Paulo, é o nosso convidado. Hudson, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. A alegria maior é muito a minha. Hudson, você é engenheiro, é empresário, músico e de repente fazendo um trabalho em diversas nações, Alemanha, Finlândia, Chile, Argentina, várias viagens internacionais neste ano para falar de missões. Por que isso? Porque na verdade primeiramente missão é algo do coração de Deus. Não tem como. Jesus é o grande missionário, ele veio para cumprir uma missão aqui na Terra e antes dele partir, como a gente pode ver hoje à noite, antes dele partir, uma das palavras dele foi o quê? Foi vão e façam discípulos de todas as nações. Então é algo que nós devemos fazer. E aí por isso o que a gente está fazendo é simplesmente obedecer. Lembrando que para fazer discípulos nós devemos ser discípulos. Qual é a mensagem que o Hudson leva deste fazer discípulo para que o nosso telespectador possa compreender e até quem sabe a partir desta matéria se tornar um discípulo de Jesus? Se tornar um discípulo de Jesus na verdade é a melhor coisa que tem. O que nós procuramos fazer o que é? Em primeiro lugar ter a Bíblia como a nossa real palavra guia. A Bíblia é aquele manual que foi nos dado por Deus para que nós possamos seguir e dedicar a nossa vida. E quando a gente toma isso para nós, a gente passa até a nossa mente transformada. É como aquela parada do HD, né? A gente tem um HD, só que um HD vazio ele não faz nada, né? O HD do teu computador, da tua CPU. Então a gente precisa de um sistema operacional. E a palavra de Deus é como esse sistema operacional. Que ele é instalado nesse HD, que é a nossa mente, o nosso entendimento. E aí sim, a gente passa a agir, não conforme a nossa vontade, mas conforme esse novo sistema operacional, que é a palavra de Deus nas nossas vidas, que nos transforma de momento em momento para que nós sejamos mais e mais parecidos com ele. Você falou sobre um tema nessa noite muito interessante, sombra. E a ilustração, as imagens que você usou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O perigo dessa sombra não ser refletida a identidade original. Ser sombra, o que a gente vê é o quê? A sombra, ela não tem vida por si própria. A sombra, ela não tem uma ação onde ela começa a vontade própria. Ela precisa de uma fonte de luz projetada em algo para que haja a sombra. E a gente vê o quê? A gente vê que Jesus, que Deus é a nossa fonte de luz. E nós devemos ser apenas o quê? Sombras dele. Nós devemos, assim como ele agiu, nós agirmos. E isso é o que traz, assim, uma grande libertação para nós. Não porque nós vamos ter vontade própria. Pelo contrário, porque nós somos sombra completamente submetidos a ele, submetendo as nossas vontades a ele. E o que a gente faz passa a ser o que Cristo faz. E o que o nosso telespectador precisa fazer em casa agora para se tornar um discípulo de Jesus? Para se tornar um discípulo de Jesus? A primeira coisa, eu realmente acredito que é o primeiro mandamento. A segunda coisa, o segundo mandamento. Lembrando que esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele engloba o quê? Ele engloba uma vida devota ao nosso Deus. E como é que a gente pode ter isso? Em primeiro lugar, a leitura da Bíblia. Que não seja só algo que a gente possa fazer nos finais de semana, quando a gente se reúne na nossa igreja e a gente ir lá ler a Bíblia. Mas que seja algo diário, aquele momento com Deus. Assim, quando a gente ama alguém, a gente quer passar momentos com aquela pessoa. A gente quer passar momentos íntimos, trocando ideia e conversando. E nos aprofundando e conhecendo mais e mais daquela pessoa. A gente se delicia com as palavras daquela pessoa. A gente passa os momentos que a gente nem percebe, na verdade. E o que a gente precisa é isso. É a gente se deliciar com a palavra de Deus. Se deliciar com a presença de Deus. A gente com certeza vai crescer como cristãos. E a gente vai poder passar a fazer parte desse time. De como Spurgeon falou, Charles Spurgeon. Como ele disse, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E nós podemos, aí sim, entrar nesse time de missionários. De cristãos verdadeiros. De discípulos que procuram seguir a vontade de Deus. Quando eu me torno um missionário, um discípulo de Jesus. O que o evangelho de Jesus vai produzir na vida dessa pessoa que aceitou o desafio de entregar a vida para o Cristo? Na verdade, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso salvador. Uma das grandes coisas que acontecem, talvez a maior delas. A gente passa a ter um sentido na vida. A gente passa a pegar a nossa vida e a pensar na nossa vida como um projeto criado por Deus. E se Ele é o criador da vida humana, ninguém melhor do que Ele para saber o que nós deveríamos fazer. E como nós deveríamos viver. Então quando a gente abre mão das nossas vontades. A gente abre mão desse hedonismo que nos rodeia. E a gente fala, Senhor, nós te queremos como nosso Senhor e Salvador. Nós te queremos como guia para a nossa vida. A nossa vida passa a ser completamente outra. Porque a gente abre mão, muitas vezes, de nossas vontades. A gente passa a ter um padrão moral, que não é um padrão moral humano. É um padrão moral criado por Deus. A gente passa a aceitar conselhos da sua palavra. E esses conselhos, eles com certeza são os melhores para o ser humano. Isso quer dizer, a gente passa a fazer situações, a gente passa a fazer decisões acertadas. Isso traz sabedoria para a nossa vida. Nos poupa de muito sofrimento. E faz com que a gente viva, não somente olhando para o nosso próprio umbigo. O nosso próprio universo. Mas faz com que a gente viva uma vida para Deus e para o próximo. Então, na verdade, viver para o Evangelho, quando a gente aceita Cristo, isso nos traz a verdadeira liberdade. O Edson Parante, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Uma alegria aqui no programa Desafios e na nossa IAD Desafios, também no Estado do Espírito Santo. Amém. Estamos todos juntos. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a todos aí. E que nós possamos nos decidir, de fato, a sermos discípulos, missionários. E levar o amor de Deus a toda criatura. Muito obrigado para você que está em casa. O recado já foi dado. Se você quer ser livre, ter felicidade no seu coração, um padrão elevado, você precisa experimentar Jesus. Eu gostaria de apresentá-lo pessoalmente, toda quinta, às 19h30, ou no domingo, às 19h. O endereço está no vídeo. A nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria. Desafios, volta já. O meu coração é o meu mestre, o meu caminho é o meu mestre. E a esperança, a esperança é o meu mestre. Levanta suas mãos, becai e adeus. O meu mestre é o meu mestre. O meu mestre é o meu mestre. Gente, tem coisa melhor do que tirar um tempo para a gente brincar com os nossos filhos, com os nossos amigos. Mas para isso você precisa ir nas lojas Palácio dos Brinquedos. Lá você vai encontrar para a sua filha a boneca Barbie e para o seu filho o Max Steel. É, mas nas lojas Palácio dos Brinquedos você encontra Mônica Barriguinha, Max Steel, Jogo Quest, Boneco Fuleco, Boneca Barbie, Teclado Patati Patatá, o Jogo Pictionary Man e o Cão Spock. Então vá correndo as lojas Palácio dos Brinquedos. São duas lojas bem pertinho de você, uma na Avenida Central, número 33, Parque Residencial Laranjeiras e a outra que fica na Avenida Brasília, número 413, Porto Canoa. Palácio dos Brinquedos, sua diversão mora aqui. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema extremamente importante, sobre a família. Há poucos dias atrás, nós tivemos um final de semana aqui em Vitória, no Estado do Espírito Santo, extremamente lamentável, triste. Vários jovens faleceram em acidente de trânsito. E alguns por conta da combinação entre volante e álcool. E eu fiquei pensando na dor desses pais, desses familiares, sofrendo em função da perda dos seus entes queridos. A família vive uma crise tremenda em todos os aspectos, sofre ataques de todos os lados, vive uma crise de instabilidade enorme. E nós precisamos lutar para preservar esta célula tão importante na sociedade, que é a família. A família é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus para a constituição e formação da sociedade. Então, eu gostaria que você prestasse atenção em algumas coisas que você pode fazer no cotidiano da sua família. Você como pai, você como mãe, você como filho. Entender algumas coisas. Primeira delas, a família precisa ser vista como um ninho onde a gente possa expressar afetividade. Uma crise na família é a falta da expressão de afeto, de carinho, de palavras, de incentivo, de encorajamento, uns para com os outros. Então, nós precisamos que a família seja esse lugar. Outra coisa, nós precisamos que a família seja como uma escola, onde ali possamos ensinar os verdadeiros valores e princípios da vida. É na família que a gente forja o caráter dos nossos filhos e automaticamente somos também forjados, na medida em que ensinamos e ministramos os verdadeiros valores acerca da vida. É da família que vamos viver em sociedade. Uma outra coisa que eu gostaria que você aprendesse é que a família precisa ser um altar da presença de Deus. A família precisa ser um lugar onde, de fato, possamos expressar um verdadeiro amor por Deus. Onde possamos, de fato, expressar uma verdadeira adoração a Deus. Então, você que nos ouve, você que nos assista, nos assiste, que você possa, de fato, fazer da sua família um lugar onde Deus seja exaltado e onde haja, de fato, o derramar do amor dEle na sua vida e na sua casa. Deus o abençoe. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Exafios. Você fica agora com o videoclipe da música Inunda o Meu Ser, mas você pode continuar conosco nos nossos endereços eletrônicos que estão no vídeo. Você pode curtir, compartilhar a nossa página. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Inunda o meu ser Com o teu poder Inunda o meu ser Com o teu amor Derrama o meu ser Espírito Santo Espírito Santo Sobre as nossas vidas Inunda o meu ser Com o teu poder Inunda o meu ser Com o teu poder Com o teu poder Inunda o meu ser Inunda o meu ser Com o teu amor Derrama o meu ser E dou glória E dou glória a Deus Com o teu poder Com o teu poder Com o teu poder Inunda o meu ser Inunda o meu ser Com o teu poder Com o teu poder Com o teu poder Desafios Desafios Oferecimento Forte e leve É muito mais caixa d'água Com o teu poder Com o teu poder Com o teu poder Com o teu poder E dou glória a Deus